Te Olhei Te Direi Que Também Quero Do Teu Amor Um Tiquinho Te Olhei Você Nem Olhou Sequer Mandou Um Olhar Pra Mim Te Direi Que Também Quero Do Teu Olhar Um Pouquinho Só Teu Calor Me Aquece Nesse Instante Intenso Momento De Dor Chega De Ti Esse Peito Que Não Tá Direito Por Falta De Amor Minha Estrelinha Do Céu Chega Pro Meu Coração Ilumine O Meu Viver Me Tire Da Escuridão Minha Estrelinha Do Céu Chega Pro Meu Coração Meu Coração Ilumine O Meu Viver Viver Me Tire Da Escuridão Te Olhei Te Olhei Você Nem Olhou Sequer Mandou Um Olhar Pra Mim Te direi, te direi, que também, que também, quero do teu amor um tiquinho Te olhei, te olhei, você nem, nem olhou, sequer mandou um olhar pra mim Te direi, te direi, que também, que também, quero do teu olhar um pouquinho Só o teu calor me aquece, nesse instante intenso, momento de dor Chega de ti esse peito, que não tá direito, por falta de amor Minha estrelinha do céu, chegue pro meu coração Meu coração, ilumine o meu viver Me tire da escuridão Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Meu coração, ilumine o meu viver Me tire da escuridão Minha estrelinha do céu 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 Minha estrelinha do céu